Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, estamos aqui no cardio Essa esteira aqui, a gente desmontou em um brother pra gente colar ela Ali tá meio bagunçado que vai montar uma reformada ali, né, que ele vai abrir a barbearia dele Hoje é domingão, salzão estralando, aqui do lado da academia tem um clube, mas a gente tá aqui, ó Fazendo aeróbico em jejum, dei um toque com o brother meu pra gente dar um rolezinho de motoca hoje Tem um encontrinho de moto aqui, espero que um dia a gente mora Bom calorzão, meu, ele deu logo uma Z, vou fazer vários rolejos, mas nem saber Então é isso, eu vou dar um rolezinho só porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje Só pra dar uma distraída ontem, eu só fiquei aqui na academia, fiz alguns vídeos Mexi nos equipamentos, mandei um treino, hoje vai rolar um treino também, só que mais tarde Fazer esse aeróbico em jejum, vou no café da manhã, fazer mais umas duas refeições Aí sim eu vou mandar um treino Na verdade eu tava mandando aeróbico logo depois do treino Mas eu tava ficando muito cansado, muito desgastado, chegando muito tarde em casa Aí pensei melhor, falei, meu, vou começar a dirigir melhor nessa parte de aeróbico que treino Pra mim vai ser melhor, não vou ficar tão quebrado E outra coisa, quer falar? Esqueci Quando eu lembrar eu falo pra vocês Hoje eu vou mandar a atualização do shape pro Tarso, né, Tarso Pimentel Ele que tá me acompanhando aí nessa jornada, né, tô dando suporte também refrente a parte de alimentação A parte de treino Vamos ver aí se em breve consigo trazer ele pro canal O bichão é brabo, monstraço Você é louco, bichão Shapeado Shapeado com força E inclusive Ele competiu Recentemente Na Argentina, se eu não me engano Se eu não me engano foi o Miserolimpo amador Eu acho que foi isso mesmo Pra ele conseguir Yeezy, tudo bem? Pra ele conseguir Classificação pro Arnold Não Conseguir classificação não Agora ele conseguir Pegar o Procard Só que Bateu na trave O bichão conseguiu no lugar Mas Tenho certeza que a próxima vez que ele subir Vai ser, meu É admissível Não vai ter outro resultado da nossa vitória O bichão tá Vindo Pesado Polêmico Pra bom demais Se Deus quiser A próxima vez que ele competiu Vai levar o Caneco pra casa E com uma torcida por ele também, né? Mas é isso Vou terminar meu aeróbico aqui 40 minutinhos Já foi 10 pra conta Naquele rolezinho de moto Depois daquela tranquilizada Tem que ser aqui na academia Que tem muito trauma O que é isso? Tchau Tchau Amém. Galera, já mandei aquele café da manhã responsa pra dentro, certo? E aí, na moral pega o porte do homem pega essa estrutura toda Caralho, mano Olha o tríceps, tá vindo agressivo Olha essa pata de camelo Sangue do cordeiro, olha Aí O pai vai ficar embaçado, hein? Já tá, né? Imagina até final do ano Tá maluco Mas é isso, galera Vamos dar um rolezinho agora de motoca Vou trombar meu parceiro Márcio Vou mandar Vou dar um rolezinho, não vou comer nada Não vou tomar um sorvete, nada, porque, meu, eu tô Focadaço na dieta, não posso dar mancada Mano, deu uma recaidinha Final de semana, comi umas besteiras O Tarção já Comer meu juízo Porque, porra, fazer o trampo Mal feito não vira, né? Mas é isso, daqui pro Pro final do ano Não vou errar mais, não Eu sou mal transparente Não vou ficar fazendo média, não Falando que, ah, fiz a parada 100% ou não Essa semana eu dei mancada É só essa semana Mas daqui pra frente Não posso ter mais margem de erro Porque faltam poucos dias aí pro Pra virada de ano, né? Falar pro final do ano Mas a gente já tá no final Mas pra virada de ano Eu quero chegar bem Fechou? E fiquem no foco aí comigo, entendeu? Vamos focar aí pra, porra, chegar no Natalzão bem Aí no Natal dá uma desandada No Natal eu vou desandar também Vou comer pra caraca Vou bebendo, tô nem aí No final do ano também vou Na virada do ano também vou bebendo Meu, vou curtir Não quero saber de dieta, de treino Aí depois a gente volta no foco Mas até lá, né, meu Vamos focar pra chegar bem Entendeu? Se essa é uma meta Vamos pra cima Puta, não acredito, mano Deixa ligar de novo Caralho, mas desculpa, mano Não dá pra pilotar com assim, não? Tem que ser assim Senão ela morre Mano, pra mim dor Tanto faz Quer na segunda? Acho que calma aí Não, João, vai na segunda É, na segunda, pô Ah, tenta aí você, vai, melhor você Vai você Vai tá na segunda mesmo? Acho que tá, vem aí você Tá, vem Eu fiquei com medo Tá, não é neutro Tá, neutro, né? Duas horas depois Ó, tô na primeira Tá Mas vambora não Já tá aí A primeira A primeira A primeira A primeira A CIDADE NO BRASIL 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 OooooooooooOOooooooooooooooooooooooouooooooo Ooooooooooooooo собой Bora lá na frente O problema é ela morrer né, o problema é morrer Vou parar aqui ó ali Oh, é parar ali na frente ali ó Da porra fiado Que lado fica? Que lado fica? Aí ó, aici Mai foco Correndo ai de curta Cê é louco cachoeira, que rolê foi esse? Nossa que moto braba na moral Deixa eu ver Deixa eu ver se foi louco Nossa, minha cruzinha ficou até pra trás, olha o jeitão Cê é louco O vídeo ficou louco É isso aí galerinha, esse foi o rolezinho de motoca Agora vamos ter que empurrar ela Que a bateria riu Porra A parte mais legal E sombra pra quem? Pra mim Mas é isso galera, tamo junto tá Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Até a próxima, é nóis